É uma questão de empatia. Tudo bem que nós não estamos habituados e se criou todo esse tabu e se promiscou uma coisa que não deveria ser promíscua, né? Que é essa questão da natureza humana, né? A questão... Desculpa, até vou fazer uma contrapartida, assim. Talvez não seja nem tão delicado isso que eu vou dizer, mas a gente acha tão lindo ver o bezerrinho mamando na vaquinha e acha indecoroso ver o bebê mamando na sua mãe. Ou é aceito o seio amostra no carnaval, pra vender carro, pra vender cerveja, mas não é aceito que a mulher mostre o seio pra alimentar o seu bebê. Então, enquanto o corpo da mulher tá sendo objetificado e comercializado, tudo bem. Agora, quando é pra um ato que beneficia não só aquele bebê em questão, mas beneficia a sociedade. Exato. A gente sabe, né, que o bebê amamentado, ele vai ser um bebê mais saudável, ele vai ser um bebê que, inclusive, segundo as pesquisas, vai ter um QI mais alto, né? Então, ele vai contribuir mais pra sociedade. Então, essa mulher tá prestando um serviço para a sociedade. Todo mundo deveria honrar isso e apoiar e ajudar. E o que a gente vê, infelizmente, é o contrário. A gente tava conversando antes, né, da questão dos hospitais. Tu me perguntou e eu acabei fugindo um pouquinho do assunto. Na verdade, a gente vê profissionais hoje, infelizmente, muito desatualizados, que sabem da importância do aleitamento, aprendem isso na faculdade, porém, eles não sabem ajudar. Eles não sabem como apoiar as técnicas, exatamente. Como ajudar a mãe a posicionar o bebê no peito, como fazer com um peito mais vogumoso, ou com um peito que não tem um bico tão protruso, com uma anatomia mais favorável pro aleitamento. O meu também, também, tinha seio plano, né? Então, assim, eles não sabem como auxiliar. E aí, quando eles veem que a mulher não consegue se virar sozinha, a resposta a isso é a indicação, muitas vezes, desnecessária da fórmula infantil. E aí, a gente vê índices altíssimos de desmame precoce, né? Coisa que não precisaria existir se houvesse uma informação correta. Então, e aí, nas campanhas de aleitamento, né? A gente diz, ai, porque a mulher tem que se informar desde a gestação. Beleza, isso não está errado. Realmente, a gente tem que se informar desde a gestação. Mas quem é que deveria saber disso? Quem é que deveria, inclusive, ajudá-la a informar? Desde o pré-natal, né? Nos postinhos de saúde, nas UBSs, com os grupos. A gente vê algumas iniciativas, mas ainda é muito pequeno. E ainda cercado de mitos. Eu fui numa UBS, essa semana, segunda-feira, a convite, né, de uma enfermeira que é minha amiga. Todos os anos eu acabo fazendo essa roda, essa participação na roda das gestantes, né? Em função do Augusto Dourado. E aí, assim, tipo, teve uma das mulheres que se surpreendeu porque não se deve mais usar estímulo quente na mama quando a mama está empedrada, engurgitada, com muito leite, né? Que logo que houvesse o leite ali no terceiro, quarto dia de vida do bebê, o seio fica, né? Muito pesado, muito volumoso. E aí, o que a gente precisa fazer é massagear bem esse peito antes do bebê mamar, tirar um pouquinho de leite com a mão mesmo, pra depois colocar mamar. E que o próprio movimento do bebê, de mamar, vai fazer esse seio ficar saudável de novo. E o corpo entender quanto ele precisa produzir. Só que antigamente se usava muito a questão do estímulo quente, que hoje a gente sabe que piora a situação, porque aumenta o processo inflamatório e aumenta a produção. E aí, quando eu trouxe essa informação que a gente não deve usar esse estímulo, até era uma mãe grávida que amamentava um bebê de oito meses. Achei muito legal. E ela queria justamente saber se podia seguir. Ai, que ótimo. A dúvida era essa. Eu achei o máximo também. Fiquei duas horas, gente. E assim, ó, a gente só foi embora, porque o moço que fechava as portas lá do PS disse, olha, a gente tem que ir embora. Porque assim, ó, fluiu de uma... Todas tinham dúvidas e foi assim um bate-papo muito gostoso. E aí, ela super se surpreendeu, porque ela ouviu do próprio médico, das próprias enfermeiras, que tinha que usar o estímulo quente em 2022. Sendo que essa orientação caiu em 2003. Então, assim, realmente é bem complicado. Então, às vezes, as pessoas que deveriam orientar, que deveriam saber, não conseguem orientar da maneira correta. Então, imagina o quanto é... Como a gente diz, né? Amamentar é resistir. O quanto é resistência uma mulher a amamentar, porque ela tem que fugir da desinformação, fugir da falta de apoio, e fugir desses mitos, né? Desses tabus que a gente acabou de falar, do constrangimento de amamentar em público, né? Música Legenda Adriana Zanotto